. 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 Você sabe, você quer ir andar com ele? Eu não sei, ele não quer saber mais o que é. Saber o que não é de forma. Não pare de algum dia. O pilhão não tá com problema nenhum. Gostoso mesmo.